Olá, meu nome é Gerson, estou aqui com muita honra representando a CIUB, Associação Comercial Industrial de Berlândia, fazendo a entrega do prêmio Top of Mind no segmento Lojas de Tecidos para Tecidos Miramontes. Tem ao meu lado aqui o Zé Luiz, quero dizer, Zé Luiz, que é uma honra muito grande para nós entregar para você, para uma loja das mais tradicionais de Berlândia, certamente essa escolha é muito meritória. Mérito seu, de toda a sua equipe. Eu quero agradecer ao pessoal, da pesquisa que vocês fizeram, em toda a Berlândia, e agradecer à minha equipe de trabalho. Eu não consigo tocar nada sozinho. Acima de Deus, somos nós que temos que fazer a nossa produção e o nosso trabalho bem feito. Obrigado. Obrigado.